E aqui estão as instruções de como ancorar o vórtice da deusa. E para iniciarmos, respire fundo. E coloque as mãos para cima da sua cabeça e comece a rodar o seu corpo, como estamos no Hemisfério Sul, em sentido horário. Enquanto faz isso, cante o mantra. Para que ele vibre através do seu corpo e visualize o seu corpo a ser transformado num grande pilar de luz, com milhões de arco-íris e estrelas coloridas espalhadas dentro dele. Continue a cantar o mantra e rodar. I Após alguns minutos, deixe que as suas mãos caiam próximas do seu corpo e continue a rodar. Enquanto faz isso, comece a cantar o mantra I Para que ele vibre pelo seu corpo e visualize um vórtice de luz expandir-se do seu coração em direção a todo o planeta. Chame pela presença dos seus guias espirituais, mestres ascensos, pleiadianos, anjos, almas gêmeas, almas amigas, famílias de almas e outros seres de luz. Continue a cantar o mantra e a rodar. E esteja na presença desses seres de luz por algum tempo. Você pode ativar o vórtice da deusa a qualquer hora que desejar. E isso irá dar forças à rede de luz planetária. E irá acelerar o processo de purificação no planeta etérico, que finalmente nos levará ao evento. Muita paz, muito amor e muita luz. Bençãos para a sua vida. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. E irá acelerar o processo de purificação no planeta. Amém. 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 Amém.